Música 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 Ai tu lixo Oi, tu viu? A Carla tava te flechando Eita Eu tô indo no banheiro Eu tô desesperada Quem desce Ai quem desce A minha flecha é o Arthur, ele tá na sala Vai vai logo que ele vai entrar na sala A gente viu A gente viu tudo Mas quando eu digo tudo É tudo, tudo, tudo É tudo, tudo, tudo A gente viu tudo Começa com o flé e termina com o chá Queria ver como que funcionava Entrei na sala Tava tomando uma flechada Entendi nada Eu tomando uma flechada ao vivo Da car... Da Carla? Que hora que vocês vão beijar na boca, gente? É ir direto Como é? Agora é pescoção Não fala nada Caramba Pega um brigadeiro Faz o Lorde Dá um brigadeiro pra ela Faz um bonitinho, românticos Gente, que vergonha Coitado do menino, ele deve ter ficado Cara, não Ficou não Mas gente, nossa, sério Produção, pode colocar essa parte do programa de hoje Pra gente rever Fica você nele Brasília Vai fazer o que? Vai 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 Ensina pra ele Ensina pra ele Ensina pra ele Ensina pra ele Como é que faz Isso Isso Ensina ele Vai 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 Sacanagem Vai na sua mão uma hora Escuta 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 Eu sou da Roça Mas eu não sou bobo Já viu? João, vamos conversar Chega aqui Ai meu Deus Estão Falando que demos uma flechada Caramba dela Pera aí Pera aí Pera aí Mas aí que tá Mas eu falo Ai meu tênis Alguém amarra meu tênis pra mim Não vamos dar esse gostinho pra eles Não agora Não vamos dar Sério? Agora não Agora não Eu tô morrendo de vergonha Não pega Mas é pra mim vir Você deu Eu vi Não, e tá todo mundo sentado Agora esperando esse momento E eu também estou esperando esse momento Ah é? Então faz a cena da flechada romântica Se eu der a flechada romântica Ao vivo aqui A cores E você virar e sair Eu vou embora pro meu quarto Eu pego minhas coisas Eu saio Agora Você tá ouvindo? Ouviu? Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Caramba Vai, vai, vai 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 Ai, vai Ai, vai Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Da hora, Zé Ele mandou a flechada Bonitinho Da hora, da hora Ai, queria ser desinibido assim? Ai Ela tá daí Não, mas calma Tá pra jogo Tá pra jogo Ele é maravilhoso Ele é o meu Eu conheço Carla, assim, aqui, né? E ele eu conheci há muitos anos Mentira, um dia a mais Mas ele tem um coração muito lindo Ou então ele joga muito bem Porque eu acreditei Sarah Só tem uma escolha pra nós duas Ai Ai Adoro Carai, sério que eu sou difícil Eu não Tô sofrendo bullying lá fora, Carla Ah, tá sofrendo bullying? Por quê? Estão expondo vocês É? Estão expondo nossa situação Tá arrependido? Inclusive vim atrás Ótimo Ai, tô de bela Vou pegar só meu chapéu Que já volto Vou pegar meu chapéu Ai Tchau 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 Tchau